Música O que é isso? Aaaaaaah! Bagunceira! Oi meninas, tudo bem? Mais um dia aqui de Veda Hoje é um dia que eu tô parecendo um zumbi Eu devo estar com uma cara péssima Tô bem cansada Tô com umas olheiras enormes Ai, a novela da rotina da Alice Noturna, de sono Ai, tá complicado Essa noite foi uma das piores Que eu lembro de ter tido Ontem, como vocês acompanharam A Alice acordou muito tarde Eu deixei ela dormir até o horário que ela quisesse E... E ela dormiu mais cedo Não dormiu à tarde E dormiu mais cedo Era umas nove e quarenta Porém, quando era vinte para as duas da manhã Ela acordou e não quis mais dormir Então pensem Eu já tinha ido dormir mais de uma hora da manhã Que meu marido chegou tarde Onde a gente ficou conversando E aí a gente acabou dormindo muito tarde E aí a Alice foi para a cama Às nove e quarenta da manhã E não quis mais dormir Ela ficou acordada Aquela coisa toda E chuta para cá E dá tapa para lá E se mexe muito E fica cantando E com o olhão aberto Ai, meu Deus Eu vou morrendo de sono Porque eu já estava cansada da noite anterior Então foi bem tenso Foi bem tenso Duas vezes Três vezes Que eu coloquei ela na cama Às três vezes ela voltou Então Foi horrível Foi horrível Eu não dormi quase nada Se eu dormi duas horas dessa noite Foi recorde Então Eu cheguei à conclusão Que realmente Não dá Para deixar Ela sem dormir durante o dia Ela tem que dar uma descansada Tem que acordar mais cedo E tem que ir dormir mais cedo também Então Ontem eu conversei bastante Com a Leliane Nogueira Ela me chamou Na página do Face Até quero agradecer Leliane Pelo carinho Obrigada Ela até pediu desculpas Pelo que ela ia falar Mas imagina Gente Eu aceito Eu aceito sim Conselhos Com certeza Ao contrário de Muitas pessoas Pensam Ah, a Raquel não aceita críticas Não é que eu não aceito críticas É É muito O que a gente mais escuta De algumas pessoas Não é conselho É É crítica Né Nem todo mundo tem Essa Vem com essa vontade De ajudar Como por exemplo A Renata A Leliane Muitas outras meninas Vem e fala Que é Olha Você já tentou desse jeito Olha Que a minha filha Dá certo É diferente A pessoa falar dessa forma Do que vir de outro jeito Te apedrejando Te julgando Já aconteceu várias vezes Com muitas pessoas Não só no canal Como pessoalmente Então é muito fácil Falar É muito fácil Julgar Entendeu Eu não admito julgamentos Porque ninguém é perfeito Agora a pessoa que vem de coração aberto E fala Como a Leliane e a Renata falou Eu aceito de coração Com certeza Tá Não gosto de gente má educada Não gosto de De críticas negativas Assim que te derrubam Entendeu Agora quando é Conselho de coração Uma crítica construtiva Eu aceito Claro que eu aceito Né E outra Conselho é muito diferente De palpite Né Palpite É complicado Conselho é muito diferente Principalmente quando vem assim Ah olha Funcionou com a minha filha Já tentou dessa forma Entendeu Então é diferente Claro que eu aceito Pessoas que vem falar comigo Dessa forma Né É Tô mudando A rotina da Alice Não consegui acordar ela mais cedo Hoje Porque eu mesma Não tava conseguindo Parar em pé de sono Nós acordamos Era nove e meia Eu quero acordar ela mais cedo Por volta de oito e pouca Vamos ver se eu vou conseguir Pra mim não vai ser fácil Assim como a Renata falou Olha a gente que tá em casa É difícil fazê-las acordarem mais cedo E realmente O horário que ela dorme É um horário que me dá Aquele sossego É aquele momento Que eu consigo fazer minhas coisas Agora por exemplo Que ela tá ali dormindo É o momento que eu tenho pra mim É o momento que eu tenho pra respirar Quem é mãe sabe A gente não pode sair correndo Largar tudo A gente tá ali Só tem a gente ali Nossos maridos estão trabalhando Muitas mães como eu Não tem ajuda Então a gente não tem esse luxo De jogar tudo pro alto E sabe Ah vou dar uma volta Não Não tem como A gente tem que tá aqui Então não é fácil Mas enfim Somos mães Somos sólidos E estamos aqui Né A Alice tá dormindo agora Como vocês estão vendo Lá atrás Tá dormindo largada De boca aberta Tá bem cansada Essa noite ela não dormiu Né Também Então ela tá ali bem cansada Vou deixar ela dormir por uma hora Só por uma hora Ao contrário de antes Que eu deixava ela dormir Por duas horas Então Vou tentar deixar ela dormir menos E vou Me adaptar agora Numa outra rotina Ela vai ter que se acostumar Com meus horários Com as minhas atividades Vai ter que respeitar isso Vai ser uma adaptação difícil No começo Mas eu tenho certeza Que vai dar certo Se funcionou pra tantas Por que que não vai funcionar pra mim Né Muitas coisas Eu sei que quem tem que mudar Sou eu Não é ela Sou eu Eu que sou a culpada De tá tudo dando errado Mas eu vou mudar isso Então agora eu vou aproveitar Que eu tenho Minhas coisas ali Pra colocar em dia Eu tenho que dar uma limpada Na cozinha Daqui a pouco já tá na hora Dela acordar E eu tenho certeza Que ela vai ficar super irritada De eu acordar ela Antes do horário Mas vamos ver Como vai ser a reação dela Né E daqui a pouquinho Eu volto pra falar Mais um pouquinho com vocês Mas obrigada meninas Obrigada mesmo Por todas aquelas Que vieram falar comigo Me deram conselhos Obrigada de coração Eu já volto Deixa eu ir lá Antes que eu Se eu ficar parada Eu durmo E eu não posso Gente Eu acho que esse é um dos serviços Que só perde Pro banheiro Olha Odeio limpar fogão Odeio Depois vocês me falam Como que vocês limpam? Eu limpo com buchinha mesmo Eu gosto sempre dessas luzinhas E uso esse cife ultra rápido Desengordurante Que é aquele lá Que não faz tanta espuma Não gosto dessas coisas Que faz muita espuma Então eu Estou dando uma boa limpada Vou lavar as peças Que estão ali E o forno Que está horrível Está muito sujo Então eu vou limpar Com aquilo ali Porque eu não tenho Muito bicarbonato e vinagre Porque bicarbonato e vinagre Também é uma mistura legal Para limpar Ai gente Como é horrível limpar fogão Né? É uma das coisas Que eu menos gosto de fazer Depois vocês me contam Como que vocês limpam Antes eu gostava De finalizar com removedor Removedor também é legal Dá um cheirinho tão gostoso Mas eu estou sem Eu preciso comprar Mas Depois vocês me contam Como que vocês limpam Esse aqui ele está substituindo bem Viu? Todos os outros Eu gosto dele bastante Ai meu amor Olha lá Eu acordei Um pouquinho irritada Mas agora já passou A minha irritação Agora eu estou Eu estou até rindo Cadê a Alice? Cadê a Alice? Que está se escondendo Achei Ai meus cabelos Nos olhos Você está se escondendo De quem? Princesa Ai está tão feio O narizinho dela Estou tão preocupada Estou passando Uma pomadinha antibiótica Mas não está fazendo efeito Não Estou passando Como é que é? Dipropionato De beta-metasona Com sulfato De geomicina Acho Uma coisa assim E eu não sei o nome dela mesmo Essa é a genérica Mas não está adiantando Mas não está adiantando não Olha Está piorando Só vai melhorar Quando romper Aquilo e sair sangue Ai meu Deus Aí meu marido Comprou a Polara Mini Genérica Genérica não A Polara Mini Para passar Só que não é Para quando está inflamado Quem deu a ideia Para mim Foi minha prima Carla Vocês têm alguma ideia? O que vocês passam Quando o narizinho Está inflamado Desse jeito Com picada de inseto Ai gente Que coisa chata Tanto lugar Para o mosquito pegar Tem que pegar no rosto Ninguém merece Ai ela está ali Toda largadinha Está vendo Um pouquinho de desenho Consegui limpar Meu fogão Está limpinho Né filha? Agora tem aquela roupa Ali para dobrar Vou dar um lanchinho Para ela E vou partir Lá em cima Para o quarto Para ajeitar tudo Lá em cima Enquanto eu brinco Com ela lá em cima Ai eu já falo Com vocês mais um pouquinho Né filha? Manda beijo Para o pessoal Beijo Beijo Manda beijo Então dá tchau Tchau Nossa mas que concentrada Nossa mas como você está concentrada Meu amor É Gente ela brinca muito com isso É o Tia É o L meu amor G G Sozinha G G Ai meu amor Minha descabeladinha G Que letra é essa? Qual? K H N N N A A Princesa E K K K Muito bem Gente Ela está gostando demais De brincar com letra Ela já reconhece todas Eu estou tão feliz Tchau a mamãe vai arrumar seu cabelo eu coloco esses essas presilhas é ótimo pra prender o cabelinho dela o cabelo dela é tão liso que acaba caindo vocês já experimentaram essa porradinha aqui? chama Magic Toast é da Marilan vem vários pacotinhos individuais ela é assim ela é mais leve que torrada ela é muito saborosa gente, isso é muito bom pra comer com requeijão, com margarina, com gelé com o que vocês quiserem vem 7 por pacotinho tá vendo? vem pacotinhos assim individuais vem 1, 2, 3, 4, 5 6 pacotinhos fala que é 13 calorias por unidade olha que beleza esse daqui é de multigrãos essa daqui ela é arroz, milho e trigo levíssima combinação de 3 cereais então essa daqui ela é um pouquinho diferente dessa daqui eu gostei mais dessa do que dessa né? essa é mais saudável e eu gostei mais da outra detalhe né? é que essa é um pouquinho mais seca mas nossa gente, super indico é muito saborosa muito gostosa quer dizer saborosa não tem gosto de nada mas ela é levinha ela é gostosa assim sabe? mais gostosa do que torrada eu adoro agora que eu achava que não tinha aqui onde eu morava né? trouxe de São Paulo dois pacotes mas aí depois eu descobri que eu tava procurando na seção errada isso aqui fica na seção de torrada não de bolacha é mole mas enfim gente, provem vocês vão gostar muito bom olha quem gostou passei requeijão ó que beleza humm tá gostoso filha? humm nossa que bom mais uma forma dela consumir leite né? é derivado do leite né? pelo menos isso porque leite por enquanto nada de jeito nenhum só iogurte humm e agora requeijão morde ela tem preguiça de morder vocês acreditam? ela prefere que seja pequenininho ah mordeu nossa mas que bocão mais lindo bocão mais lindo gente ai que beleza mas uma ótima opção saudável pra ela de lanchinho gostou filha? muito bom né? sempre o trenzinho né? calma a mamãe divide o lanchinho com você ela não põe a mão ó empurra com a mão empurra com a mão empurra com a mão preguiçosa vai? empurra com a mãozinha preguiçosa eu quero ensinar vocês a fazer uma limonada que eu amo na verdade ela é uma limonada assim adaptada né? essa limonada a gente toma naquela hamburgueria que a gente vai em São Paulo é do hambúrguer e óbvio que nunca vai ser igual essa que eu vou mostrar pra vocês eu tô trocando o desenho aqui tá gente? tô falando com vocês eu tô trocando o desenho aqui pra Lissa é então essa eu adaptei da minha forma porque lógico nunca vai ficar igual aquela da hamburguerinha mas ela fica bem parecida então eu vou mostrar pra vocês que delícia que é quer dizer né muita gente vai achar estranho tanto é que meu cunhado meu sogro minha sogra quando vieram aqui eles olharam eles nossa estranho provaram mas falaram que era esquisito mas não é esquisito gente é muito bom é muito gostoso eu vou mostrar pra vocês como que eu faço tá? não deixem de provar é muito bom mesmo principalmente se tem uma groselha de qualidade essa daqui não é de qualidade tá? ela chama Ico é uma marca que tem aqui no Rio olha como ela é aguada gente não dá é muito aguada a melhor que existe na minha opinião é a Milani ela vende em São Paulo mas é muito difícil de achar quanto mais grossa a groselha melhor vai ficar a limonada tá? então vocês vão precisar de limão limão mesmo tá? e um espremedorzinho né? é... eu vou espremer na mão mesmo quem tiver aquelas automáticas melhor ainda eu tenho mas eu tô com preguiça de pegar então vai aqui mesmo então é... eu vou espremer mais ou menos dois limões e colocar só um pouquinho de água eu vou mostrar pra vocês como que vai ficar esse é meu copo preferido é um copo de 15ml ele é da Pizza Hut que aliás né? vamos combinar que é a melhor pizza que existe nesse mundo inteiro na minha humilde opinião aqui são os limões já espremidos né? tá o sumo do limão e agora vamos colocar o suquinho aqui eu vou acrescentar um pouquinho de água pra não ficar tão forte coloquei só mais um pouquinho de água pra ficar mais ou menos ali até a metade né? e agora é só completar com groselha então eu coloco aqui um pouquinho eu acho que tá bom vamos misturar olha que coisa mais linda e deliciosa aí pra ficar legal agora é só colocar umas pedrinhas aqui o meu canudo o meu gelinho e já tá pronto agora vamos tomar humm ai gente que delícia é muito bom até a Alice toma quer ver? vamos ver se ela vai tomar né? que ela tomou um suco agora a pouco é suco filha? suquinho vamos ver se ela vai fazer cara cara feia ai mamãe tá azedo ela provou as vezes ela faz cara assim de coisa azeda mas ela volta a tomar mas gente o gostoso o gostoso do suco é isso é o azedo com o doce fica muito gostoso é uma limonada super exótica super diferente claro que a do Zé do Hambúrguer é mil vezes mais saborosa é até pecado comparar essa minha com a deles o que a deles é aquele xarope de groselha de groselha xarope de framboesa bem forte bem consistente e bem doce gente aquilo é divino vocês não tem noção quem tá em São Paulo e conhece essa hamburgueria quer provar chama limonada do Zé gente não tem coisa mais deliciosa de se provar do que essa limonada então toda vez que eu vou lá eu tomo e ai eu quis adaptar falei como eu moro aqui no Rio e aqui não tem aquela oitava maravilha do mundo que é aquela hamburgueria então eu resolvi adaptar e ai eu inventei essa groselha aqui em casa ou melhor essa limonada com groselha ai muito bom vale a pena depois quem quem tiver coragem curtiu prova e depois conta pra mim nos comentários o que achou da limonada combinado? pessoal eu vou ficando por aqui hoje é como vocês puderam ver né meu desabafo no começo hoje eu tô super cansada a Alice tá tocando terror ali no quartel eu tenho que falar rápido porque tá acabando a bateria da minha máquina e o tempo de gravação também então eu vou mandar alguns beijos lembrando que eu tô colocando os comentários em dia ainda pra aquelas pessoas que eu esqueci me perdoem não tá marcado todo mundo aqui tá? só algumas pessoas então eu vou mandar um beijo um beijo especial pra Joyce Amaral hoje ela tá fazendo oito aninhos ela pediu pra que eu mandasse um beijo no dia do aniversário dela então Joyce um beijo bem grande obrigada mesmo pelo carinho e por assistir a gente não esqueci de você tá vendo só? um beijo pra Clara Lopes um beijo pra Valéria Venturini que é a mamãe da Ana Júlia um beijo pra vocês que são duas queridas e um beijo pra Andresa Souza hoje eu vou ficando por aqui são só algumas pessoas que eu mandei beijo sempre costumo mandar beijo também aquelas de sempre né sempre que possível eu tô aqui mandando eu tento dar uma variada pra aquelas que eu nunca mandei eu mandar agora então ao longo da semana eu vou mandando pras que faltarem e aquelas pessoas que eu não respondi o comentário ainda é só aguardar que eu já tô colocando em dia tá? um grande beijo e até amanhã tchau, tchau